Olá, pessoal do Artur Burnettis! Olá, turma do Aquário! Hoje eu estou aqui para fazer uma oficina com vocês de um objeto sonoro, chamado Raspa-Raspa. Para a gente fazer esse objeto sonoro, a gente só vai precisar de uma garrafinha descartável, vazia e limpinha, e uma tesoura. A primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser, a gente vai tirar a tampa e a gente vai fazer um corte aqui no meio da garrafa. A gente vai separar a parte de baixo da parte de cima da garrafa. Pronto. Vamos tirar essa reperpinha para não machucar a mãozinha. Agora, eu vou pegar e vou fazer vários cortes para fazer como se fosse uma sainha nessa garrafa. Olha só. Mais ou menos desse tamanho. Vamos fazer na borda todinha da garrafa. Aí, ela vai ficar assim, toda recortadinha. E na outra parte, eu vou fazer a mesma coisa. Cortando em vários filetinhos a parte de cima da garrafa. E aí, ele fica assim, toda recortadinha. Assim, ele já produz um som bem legal. Mas, assim, ele pode machucar a mão. O que a gente pode fazer? Juntar as duas partes e... Então, esse é o nosso objeto sonoro chamado raspa-raspa. Aí, vocês podem cantar de fazer sons... Ou de cantar músicas com raspa-raspa. Por exemplo... Se eu fosse peixinho e soubesse nada Eu tirava a maria do fim do domingo Caramejo não é peixinho Caramejo, peixinho é Caramejo só é peixinho na enxante da maré Olha a palma, palma, palma Olha o pé, pé, pé Olha a roda, 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 roda Caramejo, peixinho é Então, essa foi a nossa atividade de hoje Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até a próxima!